Bate Bola, Jogo Rápido com Léo Longo e Diana Bocara. Diana, uma banda? The Dead Chips. Léo? Jogo Rápido, amor. Vanguard. Léo, um país? Coreia do Sul. Diana? Austrália. Uma música? Uma música. Fazer Tudo a Pé, da Bideu Baldi. Léo? Dimension, da banda Apes, da Austrália. Um vídeo? Nois Erv é um artista solo português incrível. Seu vídeo? Tully on Tully, que é uma banda australiana que a gente gravou em Melbourne. Melhor experiência? Ah, eu acho que o primeiro clipe. a primeira gravação com a banda Vanguard. Comer comida árabe no Egito. E uma inspiração? Amir Klink. A sua inspiração? Michel Gondry. Obrigado, Amir. Obrigado. Amir Klink. Amir Klink.